Olá, mundo! Bem-vindos ao nosso canal. Fala sério! Aqui a gente ainda está no parque. Nesse lugar onde a gente está agora tem uns aparelhos para você fazer esporte. Do sexto de manhã, do meio à noite. É gratuito. Está aqui no parque mesmo. Aí tem esse aparelho de tortura aqui. Por exemplo, você põe as mãos aqui e olha para a menina por do choro. Aí você pega, né? Ou você levanta os pés aqui e fica fazendo assim, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer. Eu sou bom demais. É difícil, não. Vai! Anda! É fácil, não? Não é fácil por tu! Cuidado, hein? É, assim eu não experimentei, não. Assim é bom para fazer a parte da frente. Out! Seu junto! Ah, não! Eu choquei! Não presta! Oh! Estão andando de barco! Não está? Estão andando de barco! O quê? Não está mexendo no lugar? É em cima? O quê? Assim é mais fácil! Pronto, corre aí! Vai! Deixa eu tentar agora! Não! Salve! Não precisa de violência, não! Não! A parte de cima agora! É mais fácil! Tá? Não! Ela está fazendo esse e esse! Não! Não acredita, hein? Eu vou fazer comentário! Hã? Não serve para nada! Isso aqui não serve para nada! Nossa, estou cansando até já! Não! Eu não sei que foi uma idiota que inventou isso aqui! Mas isso aqui não serve para nada! Beijo! Isso aqui! Isso aqui não serve para nada! Ah! Hã? 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 Você quer brincar comigo, é? Você tenta fazer a mesma coisa que eu... Não! Hã? Não! Eu vou cair! Nossa! Ah, não! Ah, não! Não vou mostrar melhor! Ainda ouviu! Ciência dos Jovens Que coisa idiota isso aqui! Hã? 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 Não, mas isso aqui não presta não. Ai, ai, machuquei! Não presta, vamos embora. Opa! Ah, isso aqui eu gostei. Tá aparecendo, tá correndo. Oi, gente! Oi! É? Acho engraçado assim. Ai, gente! A gente vai ter um lá, do lado. O ninja é o mesmo. Deixa eu cair. Tá quebrado. Tá quebrado. É pra treinar e esquiar? Se você é pra esquiar ou pra quebrar a cabeça. Eu já fiz o meu exercício do ano inteiro, só hoje. Eu já fiz o meu exercício do ano inteiro, só hoje. Pronto. Opa! Pois é, né? Tá fazendo graça aí? Se vocês gostam... Se vocês estão gostando dos nossos vídeos, assine o nosso canal. Tá? 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 Tô? Tô? Tô, tá? Tô, tá? Tô, tá? Tchau, tchau.